O plenário da Câmara ficou lotado. Esta jornalista aproveitou a oportunidade para manifestar sua indignação. Vizinha de um bar, ela luta há nove anos para que pelo menos o horário seja respeitado. As leis que existem aqui no município da UAT não são cumpridas. Nem a lei do silêncio, nem o impacto de vizinhança, que é uma coisa que deveria ser respeitada. Já os proprietários de bares e lanchonetes não concordam com o fecha-bar. O pré-projeto foi o motivo da audiência realizada na Câmara e causou polêmica. Os comerciantes concordam com a fiscalização, mas não com o fechamento mais cedo. O bar meu tem 22 anos, nunca tive uma briga, nunca tive uma ocorrência. Eu acho, na minha opinião, tem que ter fiscalização. O anteprojeto se baseia nos índices de ocorrências policiais dos bares, regras de impacto de vizinhança, proximidade com escolas e geração de empregos para definir quais locais devem obedecer a limitação de funcionamento estipulada até as 10 horas da noite. No entanto, há quem pense que para combater a violência é necessário outro tipo de atitude. Assim é o posicionamento do sindicato que representa a categoria. Segundo o presidente dos senhores da região, não adianta criar uma nova lei e não cumpri-la. Para ele, a violência não é criada pelos bares. E esse projeto seria apenas uma transferência de responsabilidades. Seja feito esse mapeamento da violência e atue pontualmente em cima dos estabelecimentos dessas regiões que tiverem problemas e já utilizando todas as leis que existem. A polícia militar afirma que não vai intervir na criação da lei. Apenas deve colocá-la em prática. A tendência é que realmente haja uma diminuição na questão dos indicadores de crime nosso. A polícia pretende dar alguma sugestão para que seja modificado o projeto em algum aspecto? Não, em nenhum aspecto. Nós vamos aprovar, obviamente, nós estamos aqui para cumprir a lei. A nossa função é cumprir a lei. A ideia hoje é a gente sair daqui com as sugestões, sair daqui com aquelas ideias tanto dos proprietários dos bares, dos sindicatos, patronais, empregados, enfim, de todos aqueles que se interessam pelo assunto para a gente fazer um projeto definitivo.